2020 foi um ano totalmente inesperado, mas eu acho que nem tudo foi assim tão mal. Fomos obrigados a ficar em casa e isso fez com que aprendêssemos mais sobre nós mesmos e percebêssemos aquilo que realmente nos faz felizes. 2020 vai ficar para sempre na nossa memória como um ano desafiante, surpreendente e único. Eu sempre gostei imenso desta altura da passagem do ano, porque acho que é sempre uma oportunidade para começarmos do zero e costumo escrever sempre os meus objetivos e as minhas expectativas para o ano, mas confesso que este ano fiz tudo assim um bocadinho mais tarde. Quis tirar tempo para realmente pensar nos meus objetivos e olhar para aquilo que fiz em 2020 e perceber o que quero melhorar. Acho que é mesmo muito importante nós vermos os vídeos e as fotografias que tirámos durante o ano, porque eu acho que isso nos vai ajudar a perceber que o ano não foi assim tão mal e acabámos por aprender, por dançar, por rir, por viajar, por passear e aprendemos também a dar valor às pequenas coisas e percebemos que não podemos tomar nada por garantido. Pensámos também a dar mais valor a um abraço e a um sorriso do que nunca. Eu comecei 2020 com uma passagem de ano incrível, acho que foi das melhores que eu já tive. Partei-me de dançar, de cantar e de rir e comecei o ano mesmo a pensar que 2020 ia ser o melhor ano de sempre. Em fevereiro fui a Lisboa numa visita de estúdio e foi incrível. Conhecemos coisas novas, passámos tempo junto e fortalecemos amizades. Também em fevereiro concretizei um dos meus maiores sonhos. Participei na minha primeira competição de dança, o Hip Hop International. E é uma experiência que eu nunca me vou esquecer e que não podia ter acontecido ao lado da melhor equipa, que para além de uma equipa era uma família. Foi um dos pontos mais altos do meu ano. Estar naquele ambiente em que a paixão pela dança estava no ar e todos queríamos mostrar aquilo que sabíamos fazer, arrepia-me até hoje. Trabalhámos tanto para estar ali e acabámos mais orgulhosas do que nunca. Em março fiz a tão esperada promessa de pioneira ao lado de pessoas que adoro mesmo imenso. Foi um dia realmente feliz com mais uma etapa concluída. Março foi um mês cheio de gargalhadas e amizades e depois o mundo parou. No dia 13 fomos mandados para casa e no dia 14 foi o meu aniversário. Tive de cancelar planos com os meus amigos e não vou mentir, fiquei triste, mas acabou por ser um dia muito bom em família com valores improvisados e pelo menos tive direito a um bolo. Um confinamento que pensávamos que ia durar duas semanas passou a um mês, dois meses e acabou por ser quase meio ano. No meio de aulas online, stress, muitas dúvidas e muitas saudades, acho que consegui tornar este furacão numa coisa mais bonita. Fiz imensas videochamadas com os meus amigos e percebi o que é que realmente me faz falta. Percebi também o que é que realmente me faz bem e me faz esquecer da confusão que há lá fora. Dancei, toquei, cantei imenso, se calhar até demasiado. Percebi realmente que são coisas que me fazem feliz. Comecei a cuidar mais de mim, a fazer mais exercício, a comer melhor e acho que todas estas coisas me ajudaram a tornar o confinamento numa coisa não tão depressiva e solitária. Quando começámos a desconfinar, tive de matar saudades. Fiz surpresas, fui passear e participei numa manifestação contra o racismo. Em Agosto, publiquei o meu primeiro vídeo no YouTube. Estava tão contente e tão nervosa ao mesmo tempo, mas estou mesmo contente que tenha conseguido deixar o meu de lado e começar este projeto que eu já queria fazer há imenso tempo. E pronto, agora estou aqui, não é verdade? Fui de férias para o Algarve e acho que nada me soube tão bem como aquelas férias. Depois de tanto tempo em casa, poder sair e sentir o cheirinho a marzia, comer um gelado, apanhar sol e ter experiências incríveis, foi mesmo muito bom. Setembro foi o mês em que tudo começou a acontecer outra vez. Voltei aos escoteiros, festarei aniversários e, claro, voltei à escola. Nova turma, novos professores, novas disciplinas. Foi uma explosão de nervos aqui dentro. Mas acabei por conhecer pessoas incríveis e que sei que vão estar ao meu lado sempre que eu precisar. Nos meses seguintes ouvi imensa música, estudei imenso, tive momentos muito bons e aproveitei cada segundo. Música 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 Dezembro passou no abrir e pescar de olhos e acho que não podia ter acabado o ano de uma maneira melhor. Fiz imensas bolachas. Fui sair com alguém de quem gosto imenso e passei um Natal diferente, mas bom. E juro, demorei imenso tempo a mentalizar-me que 2020 ia acabar, mas estou mesmo contente por 2021 e por mais uma oportunidade para começarmos a ir. Concluindo, em 2020 comecei a dar mais valor à música porque é realmente algo que eu adoro e aos meus amigos, obviamente. Devo ter ouvido demasiada Harry Styles, mas não há problema. Fiz imenso coisas novas e aprendi a arranjar tempo para mim e para cuidar de mim. 2020 não foi assim tão mal. Eu fiz um vision board com todos os meus objetivos para 2021 e era algo que eu já queria fazer mesmo há imenso tempo, mas nunca tinha tido oportunidade. E agora que estamos em confinamento, não tive desculpa para não o fazer. Esta é a primeira vez que eu faço alguma coisa assim e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas espero que realmente resulte, como dizem que resulta. E eu pus como fundo o meu computador e espero que consiga vir a imprimi-lo para ser algo assim mais visível. Mas por enquanto, né, estamos em confinamento e uma pessoa não tem sítio para onde ir imprimir. Por isso, por enquanto, ficamos pelo computador. Eu queria também praticar alguns objetivos com vocês e o primeiro objetivo é ler mais. Eu quero começar a ler sobre assuntos que me interessam e sobre coisas que me acrescentam mesmo a alguma coisa. Eu quero experimentar mais receitas vegetarianas e vegan porque eu sinto que o meu leque de receitas é muito reduzido e eu quero mesmo experimentar mais coisas porque as refeições vegetarianas são tão boas e eu sinto que ainda tenho imensa coisa para experimentar. Este ano eu vou beber mais água. Este é um objetivo que está sempre nas minhas listas e que eu nunca consigo concretizar. E eu tenho imensa dificuldade em beber água, por isso este ano eu estou mesmo disposta a concretizar este objetivo. Seja a beber água normal, seja a beber chá, seja a beber água com limão, não sei. Este ano eu vou beber mais água e se vocês também terem esse problema, estamos juntos e este ano vamos beber mais água porque é mesmo muito importante. Quero aproveitar melhor os momentos com os meus amigos e com a minha família porque se há algo que 2020 nos ensinou é que nada está garantido. E de um momento para o outro podemos ser privados de estar com os nossos amigos e com a nossa família, por isso eu quero mesmo aproveitar enquanto posso. Aprender a cuidar de mim e a não ter medo, entre aspas, de arranjar tempo para cuidar de mim. Quero começar a fazer mais exercício, começar a melhorar a minha alimentação, ter uma skin care routine, cuidar melhor do meu cabelo. Tudo aquilo que eu possa fazer que me vai ajudar a sentir melhor comigo mesma, eu quero mesmo investir nisso porque eu acho que é mesmo muito importante. Em 2020 eu acho que comecei a dar mais valor à saúde mental e àquilo que nós pensamos nós mesmos e àquilo que nós sentimos. 2021 é mesmo ano em que eu quero aprender a tirar mais tempo para cuidar de mim. Quero começar a fazer journaling. Acho que esta é uma ótima maneira de relativizar os nossos problemas e pôr tudo no papel e perceber que as coisas afinal não são assim tão más como nós pensamos que são. É muito fácil nós deixarmos pensar demais e começar a fazer uma confusão dentro da cabeça e acho que este hábito ajuda imenso com isso. Quero aprender mais sobre música, quero estar mais confortável com certos acordes na guitarra, quero aprender novos acordes. Às vezes há músicas que eu tento tocar e acabo por desistir porque não consigo fazer aqueles acordes e se calhar às vezes nem me esforço muito para conseguir fazer. Por isso este ano eu quero mesmo aprender mais sobre isso, quero começar a aprender a tocar piano. O meu pai concordar em ensinar-me. E eu também quero ter uma guitarra elétrica e aprender a tocar guitarra elétrica, mas eu não sei muito bem se vai acontecer porque tenho conversas dos meus pais para comprar uma guitarra elétrica e se calhar até vou ter de ser eu a comprar o meu dinheiro. E digamos que não é uma coisa muito barata, mas eu quero mesmo aprender porque eu ando a ver vídeos no TikTok e eu adoro aquilo e eu quero mesmo muito aprender. Por isso vamos trabalhar para isso. Escrever mais músicas. Isto é uma coisa que eu já quero fazer desde que sou pequenina e sinceramente já andei a experimentar umas coisas, mas quero mesmo continuar a praticar para ser cada vez melhor e quem sabe, talvez um dia vos traga uma música original. Quero criar vídeos com os quais eu me orgulho mesmo. Quero publicar vídeos quando sentir que tenho algo a partilhar e tenho algo a dizer que pode acrescentar alguma coisa à vida de alguém. Eu não quero tornar o YouTube algo stressante e ter aquela pressão de publicar naquele dia de uma em uma semana ou de duas em duas semanas. Eu ainda estou a aprender a conciliar a escola com o YouTube e por vezes é mesmo muito complicado, por isso eu não quero estar aqui a dar esperanças para uma coisa que depois eu sei que não vou conseguir cumprir. Obviamente eu não quero pôr o YouTube de parte, eu quero continuar, mas quero que seja algo que eu faça para descontrair e não para me stressar ainda mais. Este ano eu tenho uma viagem marcada para Amsterdão e eu quero mesmo muito que aconteça. Já há imenso tempo que quero visitar a Casa de Anne Frank e o Museu de Van Gogh e essas coisas todas e eu espero muito que esta viagem não seja cancelada por causa do convívio. Eu espero mesmo muito que isso não aconteça, por isso também acrescentei aqui porque estou tipo assim para que esta viagem aconteça, a sério. Quero ir a pelo menos um concerto ou um festival. Eu no ano passado era para ir ao Nozalive, mas acabou por ser cancelado por causa da pandemia e eu queria mesmo que 2021 fosse o ano em que eu tenho a oportunidade de ver um artista que eu gosto imenso ao vivo. Eu acho que se isso acontecer eu vou-me passar totalmente. Obviamente nós não sabemos o que é que vai acontecer por causa da pandemia, mas eu queria mesmo que isto acontecesse, por isso também incluí aqui. Quero ser mais espontânea. Eu sou uma pessoa que se tenho de fazer alguma coisa para a qual eu não me preparei ou se as coisas não correm como tinha planeado ou se de repente me pedem para fazer alguma coisa e eu não sei se isso vai correr bem, eu começo a pensar que não consigo e que vai correr tudo mal e fico toda nervosa. E eu este ano quero mesmo deixar de pensar assim, quero deixar as coisas acontecerem e ir na onda e acreditar mais em mim mesma também e deixar de pensar que não consigo fazer as coisas e que tenho de me preparar imensamente antes das coisas acontecerem para que corram bem. Por isso, o meu último objetivo é ser mais espontâneo. Então malta, foi este vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente de reflexão, mas eu gostei imenso de o preparar e espero que vocês também tenham gostado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Vision Board, como é que eu fiz ou se quiserem me perguntar alguma coisa, podem comentar ou mandar-me mensagem para o Instagram. E pronto, malta, acho que é isso. Desejo-vos um ótimo 2021 e até ao próximo vídeo. Arranho, gira, máquina!